Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui ao canal Damião Frutuoso Vídeos Diversos e hoje quero estar com vocês aqui na fazenda Ponço do Boi aqui no Pernambuco, que já é próximo Belém de São Francisco Quero estar mostrando alguns trechos aqui nesse vídeo, estar mostrando para vocês para que possam acompanhar comigo aqui o nosso sertão pernambucano Olha só aqui, é o símbolo do Nordeste Cabeça de vaca, não é estaca É isso aí pessoal, olha só Estou mostrando para vocês aqui Desde já, se você gostar desse vídeo aqui, deixe seu joinha Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito Eu vou estar mostrando aqui algumas partes aqui da fazenda Ponço do Boi Conhecido, estou mostrando os açudes para vocês, plantio de capim Estão mostrando para vocês Isso aí pessoal, aqui o pessoal também tem seus plantios, né Só plantar aqui, acerola, pé de laranja ali, caju, coqueiro Os pé de bananeira lá atrás E o pessoal também, eles utilizam da água aqui que vem diretamente do Rio São Francisco Aqui para fazer alguns plantios também Agora estou indo ali pessoal, num plantio de capim Aqui o pessoal planta também um capim, tem uns reservatórios de água Que é os açudes Vem água diretamente do Rio São Francisco Aí abastece o açude e eles plantam capim, né Para servir na época da seca Você sabe que aqui o sertão do Pernambucano tem época que é seco Seco, aí tem uns que utilizam da palma, né Aqui como você pode ver A palma aqui que eles já plantaram Esse capim aqui também Para ajudar na época da seca E daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo também Nesse mesmo vídeo Quero estar mostrando para vocês também o açude Um açude bem grande que tem aqui nessa região E aqui pessoal, aqui é o plantio de palma E eles plantaram a palma aqui Que é meu cunhado que mora aqui Aqui já é uma ajuda também na época da seca, né Para os animais Então é isso aí pessoal Se você está gostando desse vídeo Não esqueça de deixar seu joinha aí E se inscrever no canal Olha o curral ali das vacas Coisa boa Está no sertão Vou mostrar agora para vocês aqui As galinhas aqui, viu Galinha de capoeira É isso aí pessoal Olha só aqui Galinha de capoeira Aqui tem galinha Galo de raça Olha, tem essa galinha aqui Bem interessante, olha só Tem muita galinha Esse é o nosso sertão aqui pessoal Lugar bom Porca aqui, olha Tão grande aí, olha É isso aí pessoal Agora eu estou mostrando para vocês O açude Um açude muito grande que tem aqui Vou estar mostrando para vocês Fica aí até o final Que eu estou mostrando para vocês Coisa maravilhosa aqui Que é as águas aqui desse açude Tchau 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 Tchau